Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Mais um vídeo aqui destinado ao público adolescente. E o assunto de hoje será a mão no rosto. Gente, sabe quando ao longo do dia, sei lá, por várias vezes e sem nenhum motivo, muitas vezes, a gente se pega com a mão no rosto? Passando aqui na testa, ou então falando com alguém, fazendo alguma coisa assim, ou pensando, enfim, algo do tipo. Isso é um perigo tão grande pra nossa pele, porque assim, pode parecer bem bobinho, e quando eu escutei isso da médica, eu achei que não tinha nada a ver, pra falar bem a verdade. Só que aí depois eu parei pra pensar melhor e eu vi que tem fundamento sim. A gente sabe que as nossas unhas, as mãos, elas são sujinhas, essa que é a verdade. A gente precisa lavar muito bem as mãos antes de colocar no rosto, antes mesmo de fazer a limpeza da pele. Porque essas bactérias, sujeirinhas, que ficam na unha, na mão, ali entre os dedos, elas são perigosas pra saúde da nossa pele. Porque assim, a pele que é muito oleosa e que tem poros abertos. Claro que isso se aplica pra quem tem pele seca também, mas veja só. O poro que tá aberto, ele tá muito mais receptivo a bactérias, a fungos, né, a poluição, a sujeirinha. Então se tu colocar a mão no rosto várias vezes ao dia, tu vai ajudar essas bactérias a entrar em contato ali com os teus poros. E com certeza aquele poro ali pode entupir e virar então um cravo ou enfim uma espinha. Particularmente eu tinha sim esse costume, tipo, sem perceber e sem ter o porquê, na verdade, colocar a mão no rosto ou parar assim ou não sei o que, ou ficar assim, sabe, viajando no dia com a mão no rosto. Então depois que eu parei de fazer isso com muita frequência, digamos assim, a minha pele melhorou. Em conjunto eu coloquei em prática a diquinha da toalha, da toalha específica para o rosto. Eu não uso mais a toalhinha de uso comum da casa, ali que fica no banheiro pra secar a mão. Eu não uso mais essa toalhinha pra secar o meu rosto e eu tenho um vídeo específico sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição. Seria uma junção ótima a dica da toalhinha e perder um pouco aí desse hábito de colocar a mão no rosto. E o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira a gente se encontra. Um beijo e até o próximo vídeo.